E aí pessoal, Samaritano aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e eu estou com um vídeo que muita gente me pede, nossa como pedem nos comentários, puta que pariu, nunca vi tanta gente pedindo o mesmo vídeo. Qual é a melhor compa Heloise? O que eu tenho que fazer pra Heloise? Como é que funciona a Heloise Meta? Não sei o que da Heloise? Cara, vamos lá, vamos tentar fazer uma análise hoje sobre algumas comps que eu acredito que podem funcionar, tá, em vários modos de jogo. Lembrando que isso aqui não é regra, tá, o que eu falar aqui não é regra. Muita gente pega tudo que eu falo e assume como regra absoluta que não, tudo que for feito diferente tá errado, não sei o que, não. Tudo que eu falar aqui são ideias pra que vocês possam aplicar ali na conta de vocês e também se vocês quiserem mudar, modificar alguma coisa, também pode. Porque o que eu tô falando aqui funciona, né, pra alguns contextos, mas pra outros pode não funcionar e aí você tem que mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha ali e aí vai funcionar, tá. Então deixando tudo isso bem claro, agora sim a gente pode começar falando sobre as melhores compas para a Heloise, tá. Melhores ideias assim, né, melhores ideias de time, como você pode tá montando aí um timezinho pra ficar bonitinho. Com alguns heróis aqui que muita gente provavelmente nem vai ter, mas são compas que funcionam e, né, acabam dando ali aquele suportezinho interessante, beleza. Então já deixa o seu like aí pra tá dando aquela moralzinha, tanto da sua curtida você mostra pro YouTube que você gosta disso, cara. Você mostra que você gosta realmente desse tipo de conteúdo e aí o YouTube te recomenda mais e mais, cada vez mais. Fora que também os vídeos do Samaritano você não vai perder, porque daí você estando inscrito e também curtindo, o YouTube vai te mandar sempre pra você poder ficar assistindo, cara. E tem muita coisa boa aqui que é sempre postada, muitas ideias, muitas compas, muita coisa, sério. Você só tem a ganhar com isso. Então deixa seu like, a sua inscrição, ativa o sininho também pra não perder nada e bora começar agora falando sobre a Heloise que eu acredito, né, que logicamente você não vai botar a Heloise no fundo. Eu botei ela aqui no fundo só pra ela ficar no meio aqui da parada, tá, mas ela não vai ficar no fundo, ela fica na frente. Ou aqui, ou aqui, tá, por quê? Porque no geral você vai botar ela aqui na frente porque é pra poder tomar a porrada, né, boa parte dos inimigos atacam o primeiro herói. Caso você não saiba, né, essa posição aqui é a posição 1, essa é a posição 2, 3, 4, 5, 6, pois é. O herói que não tem uma definição ali de, por exemplo, ah, ele ataca só heróis da linha de trás, ah, ele ataca um herói aleatório, ah, ele ataca o herói que tiver menos vida, né, como os assassinos, por exemplo. Então, tem heróis que não tem definição, ou seja, o herói, ele vai atacar o primeiro sempre. Vai atacar esse, se não tiver herói aqui, ele ataca o próximo, se não tiver herói aqui, ele ataca o próximo, próximo, próximo e próximo. Com essa regra, você vai ter que colocar a Heloise provavelmente na frente. Por que que eu digo provavelmente? É uma ideia, porque às vezes acaba sendo interessante você botar ela aqui, porque o herói que vai ficar aqui é um herói que vai se matar, né, é um herói que vai ser um suicide. Então, dependendo, assim, muitas vezes até, se você tá enfrentando um time onde os inimigos são heróis que atacam a linha de trás, aí você vai ter que botar ela na linha de trás, né. Se tem ali, tipo, ah, os inimigos tanto faz, eles atacam meio que todo mundo. Ah, então, tanto faz o lugar que ela vai ficar. Então, realmente, não importa. É mais provável que você esteja jogando contra algum time que ataque os heróis da linha de frente, né, aquela coisa toda básica, como eu falei. Primeiro, segundo, terceiro. Então, por estar aqui na primeira posição, geralmente ajuda. Aí, eu vou colocar aqui uma heroína que eu acredito que seja imprescindível pra qualquer modo de jogo, exceto Terra do Selo, porque ela não pode entrar lá, né. Seria a Ignis, cara. Porque a Ignis, ela tem muitas habilidades que vão tá cooperando com a sua Eloise, né. Então, é importante que você bote ali, pelo menos, uma Ignis 9 estrelas pra tá ela se matando e tá dando essa imunidade a controle que ela dá ao momento que ela morre, né. Dá também redução de danos e umas coisinhas ali bacanas, tá. É importante você entender que sempre que você botar a Eloise, a Ignis tem que ir logo atrás, tá. A Ignis tem que ir do lado. Não importa, a Ignis tem que ir logo atrás, porque se você botar a Eloise aqui, a Ignis tem que vir aqui. Se você botar a Eloise aqui, a Ignis tem que vir aqui. Agora, se você botar a Eloise aqui, então a Ignis tem que vir aqui, tá. É a única forma, assim, que a Eloise vai ficar atrás da Ignis, tá. Porque daí, né, desse jeito, com a Eloise vivendo e a Ignis morrendo, aí a Ignis dá todos os buffs e tudo mais para a Eloise, tá. Porque ela sempre dá o pro herói que tá mais próximo. Certo. Aí, cara, o que que eu vou dizer pra vocês? Pode mudar muita coisa a partir de agora, porque dependendo do que você estiver enfrentando ali, né, onde você estiver, vários heróis podem tá te ajudando. Às vezes, é interessante até, você tá botando, tipo, dois Chaya Holes, por exemplo, você tá precisando muito bloque, muita armadura, muito ataque. Dois Chaya Holes já fazem uma diferença muito grande, porque eles vão aumentando cada vez que a Eloise vai bloqueando. Dois Chaya Holes vão bloqueando junto, né, e aí você vai aumentando muito o seu ataque, a sua armadura e tudo mais. É realmente bem interessante botar aqui o Chaya Holes. Mas, no geral, é um herói que não é tão fácil de ficar fazendo, assim, não é toda a comp que ele vai funcionar. Então, a gente não recomenda tanto tá fazendo ele, tá? Mas, se você tiver aí umas cópiazinhas dele e tal, pode tá usando. Na minha conta que eu comecei jogando, né, da Eloise Metal lá e tal, eu comecei usando um pouco do Chaya Holes ali. E, realmente, fazia uma diferença bem interessante. Apesar de que, né, não era tão fácil, assim, de tá bloqueando com uma Eloise tão fraca. Mas, quando eu conseguia fazer os seis bloques ali, cara, era maravilhoso aumentar muito o ataque e a armadura. Pô, é realmente muito bom. Mas, aí, a gente tem, também, algumas outras ideias. Que, por exemplo, se você estiver enfrentando, lá, uma Terra do Selo, você podia estar usando, aqui, um Tix, por exemplo. Tá usando, ali, quem sabe, até a própria Itáqua. Algumas Annabelles, tá? Colocar mais de uma Annabelle, geralmente, no time, também ajuda bastante. A Annabelle é apenas cinco estrelas, assim, não precisa evoluir mais que isso. Porque a ideia é ela estar dando a sua habilidade ativa. E, também, né, caso ela esteja morrendo, você consegue fazer o mesmo efeito da habilidade ativa. Que é fazer com que o inimigo, né, perca a habilidade ativa, basicamente. Porque, daí, ele, basicamente, cura o seu time ao invés de dar dano. Isso é muito bom. Em algumas vezes, também, né, se vocês olharem aí os vídeos do meu Eloise Meta, né, onde eu joguei o Eloise Meta. Vocês vão ver que eu acabei usando bastante o Onkirimaru, também. Porque o Onkirimaru, ele tem essa coisa de, quando ele morre, ele se fixa no herói que tiver mais ataque. E, depois, começa a ficar dando dano junto. E, ele é um herói que, praticamente, não vai morrer, né, ele pode voltar depois. Então, acaba ajudando bastante. Realmente, eu consegui fazer umas coisas bem legais quando eu usei o Onkirimaru. Tem vídeo aí no canal, vou estar tentando deixar aqui em cima no card. Pra você estar dando uma olhada depois e ver como que esse bicho funcionou muito bem nas minhas compras, cara. Realmente, não parece, mas ele funciona. Um herói também que eu acredito que dá pra fazer uma coisinha ou outra é a Fiona. Apesar de eu não ser muito fã dela, eu acho que ela funciona até. Você pode até estar fazendo uma delas aí. Dependendo se você for transicionar pro Xia Meta depois. Vai até ser bem interessante. Então, caso você queira estar fazendo aí, também é uma boa ideia. Uma outra herói que eu também acho que, realmente, é imprescindível pra você estar jogando com o Eloise Meta seria a nossa querida Carrie, cara. Porque a Carrie, ela, basicamente, quando você está enfrentando certos tipos de heróis, eles vão acabar focando em outros heróis que têm a vida mais baixa, tá? E aí, isso pode acabar complicando. Porque a Carrie sempre vai ter vida mais baixa e você vai acabar perdendo um pouco porque você quer que a Eloise seja atacada pra ela poder contra-atacar, né? E aí, às vezes, acaba complicando um pouco. Só que, geralmente, esses heróis que atacam heróis com vida mais baixa são heróis que são os Drakes, né? E aí, quando tem um Drake no time inimigo, você tá ferrado. Porque daí ele vai reduzir o seu bloco, você não bloqueia, você não contra-ataque e aí já era a sua comp. O que acontece? A Carrie, ela vai ficar revivendo e vai ficar puxando o Defense Down pra ela. E aí, fazendo com que daí os Drakes consigam atacar a sua Eloise e a sua Eloise consiga contra-atacar de volta, assim, né? Matando seus Drakes. Isso acontece muito quando você tá jogando lá na Torre dos Sonhos, tá? Lá na Torre dos Sonhos, onde você enfrenta bastante Drakes, é uma porcaria. Então, se você tiver aí umas duas, três carries, você coloque dentro do time pra tá jogando porque, cara, é muito importante que você use elas. Outro herói que eu acho que realmente funciona muito bem com ela... Na verdade, dois, né? Eu acredito, só que um funciona até um pouco melhor. Eu vou dizer que o André funciona bastante porque o André tem essa coisa de tá, né, dando uma redução de danos e tudo mais pra você. Então, isso é muito bom para a Eloise, né? Óbvio, a Eloise quer muito reduzir dano porque ela gosta de tomar pau. Ela gosta de apanhar. E aí, você tem também um outro herói que vai ajudar muito. Há um herói que apanha, né? Que é o Aldeck. O Aldeck ajuda um pouco mais, tá? Ele ajuda realmente muito mais do que o André. Porque o André, ele vai te dar redução de dano, aquela coisa toda ali e tal, né? Só que o Aldeck, ele vai te dar healing com os ataques que os inimigos vão te dar e vai aumentar o ataque também da sua Eloise. Porque toda vez que ele, né, que é um herói seu que tiver com... Um inimigo que tiver consangramento, atacar o seu herói, você vai tá ganhando um buffzinho ali de ataque e também vai estar recuperando vida, cara. Então, realmente, é muito importante você tá colocando o Aldeck também nessa comp aí. Um outro herói que eu acredito que funciona bastante é a Menha. Apesar de ela conseguir tá dando ali aquele healing por conta daqueles escudos que ela dá, eu acredito que vai funcionar mais se você tiver mais de uma Menha. Só que aí que tá, mais de um herói Dark já fica um pouco complicado. Então, talvez, eu acho que realmente funciona muito bem, mas é uma comp um pouco mais avançada, assim, sabe? Pra quem realmente tem dinheiro pra tá gastando ou pra quem tem realmente aí mais tempo de jogo e já consegue fazer qualquer herói que quiser. Sobre os heróis trans, cara, eu acredito que... Bom, acho que todo mundo já sabe, né? Não é segredo pra ninguém que a Vessa é a melhorzinha pra tá entrando aí na comp com a Eloise. Até porque ela dá escudo e também dá healing. O healing dela é muito alto. E ela também acaba aumentando ataque, aumenta armadura também, porque ela tem umas habilidades lá. Então, realmente, essa personagem ajuda muito. Ela é uma excelente personagem pra você tá colocando junto com a Eloise. Uma outra herói que acaba também funcionando bastante é aqui a Freya, né? Que caso do Eloise, meta é uma heroína bem importante que você vai tá fazendo aí mais pra frente, tá? Não faça isso de ficar trocando a Vessa pela Freya, tá? Se você tá fazendo o Eloise e meta, faça a Vessa como primeiro trans. Não vem com essa que fazer a Freya antes. Tem muita gente que acha que as duas são quase a mesma coisa, mas não são. São coisas muito diferentes. A Vessa realmente ajuda muito mais do que a Freya, tá? Você pode até achar que eu tô ficando louco, mas não, cara. Realmente, o Asmodel ajuda bastante até. Juro pra vocês, o Asmodel ajuda. Claro que, né, seria interessante que ele fosse o cara que tivesse a maior quantidade de vida. Então você builda ele com vida, porque daí ele consegue dar aquele escudo na Eloise, fazendo com que a Eloise receba muito menos dano e também, né, receba menos crítico. Tanto que o Asmodel, ele reduz o crítico do inimigo, se não me engano. Então, pô, isso ajuda bastante. Eu também vou colocar aqui o Holmes Young trans, porque ele acaba tendo um core que aumenta block. Então, realmente, isso é bem interessante. Mas é mais por conta do núcleo de origem dele, tá? Isso aqui é uma coisa realmente bem mais pro futuro. Só que, né, num futuro, onde você, num futuro do jogo, onde você tá fazendo o Holmes Young, você não tá mais usando a Eloise, convenhamos, né? Então, eu acredito que eu encaixei ele aqui só pra dizer que ele realmente é um herói que tem sinergia, mas eu não recomendo ninguém a fazer o Holmes Young trans, tá? Como o primeiro trans, o segundo, o terceiro, nem mesmo o quarto, tá? Então, realmente, só deixa passar. Agora, seguindo aqui, uma comp que é a que eu monto, tá? É uma comp que eu acredito que vai funcionar de uma forma bem geral, tá? Isso aqui é uma comp de uma forma geral. Não vai servir, não é a melhor comp pra qualquer coisa, tá? É uma comp geral que pode funcionar. Mas isso aqui não vai funcionar em tudo que é modo de jogo, tá? Não vem com essa de dizer que isso aqui é o correto, que o samaritano disse que essa aqui é a melhor. Não. Isso aqui vai funcionar em algumas coisas, pode ser que não funcione em outras. Você vai ter que ficar mudando. Quem me acompanha nas lives aí sabe que muitas vezes eu colocar um herói 5 estrelas funciona muito mais do que colocar um herói 10 estrelas, por exemplo. Então, vou mostrar aqui pra vocês uma comp que eu acredito que funciona geralmente, tá? Uma comp generalizada. Seria esta comp aqui, tá? Eu acredito que essa comp funciona muito bem, cara, porque você tem aqui a Vessa rilando, né? Vessa como o sacerdote principal ali, fazendo tudo que ela tem que fazer. A Ignis morrendo ali, aquela coisa toda. Você tem duas carries que vão estar retirando energia do time inimigo, elas vão ficar revivendo, é uma coisa bem interessante. Você tem o wall deck, que como eu falei, tá ali aumentando ataque, dando healing também. É uma comp muito interessante. Eu gosto bastante dessa comp, eu ainda não tenho, mas é a comp que eu pretendo ter no meu Eloise Meta, tá? Na minha conta do Eloise Meta. Então, recomendo bastante que se você quiser estar fazendo essa comp aqui, eu acho bem interessante. Só que como eu falei, essa comp aqui não vai funcionar pra muitas coisas, tá? Tem vários tipos de modos de jogo aí, vários heróis que vocês vão enfrentar, vocês vão ver que vocês vão sofrer, porque vocês vão estar enfrentando aqueles heróis que counteram alguns aqui, o outro. Tudo mais. Esse jogo é mais complexo do que parece, então, realmente, não saia pegando tudo aquilo que eu falei e aplicando na hora ali, dizendo, ah, mas não funcionou aquilo que você falou. Claro, você não tá estudando o jogo direitinho, você tá fazendo as coisas só do jeito que você acha que tem que ser feito, mas não é assim que funciona, tá bom? Beleza? Acho que era isso, então. Um forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!